Está encontrando dificuldades para estudar matemática para o concurso do MP São Paulo? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar seus sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje está aqui, a energia lá em cima. As dicas matadoras para você gabaritar matemática. Aulão MP São Paulo. Repete aí na sua casa, para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a trocar uma ideia, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Por quê? Sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Beleza? Tudo lindo? E agora, pessoal, vamos ao nosso combustível. Vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Eu tenho certeza que, muito em breve, o depoimento que eu estarei lendo aqui será o seu. Então, Rapidex, fica ligado nesse depoimento. Olha aí, pessoal, depoimento do Rodrigo. Olha que depoimento bacana, pessoal. Vamos lá. Preste atenção. É rapidinho. Não tenho palavras para expressar minha gratidão aos professores Renato e Marcão. O método MPP é maravilhoso. Graças a ele, gabaritei matemática e RLM no concurso do Detran São Paulo. Que venham outras provas. Rodrigo Scherr. Rodrigo, muito obrigado pelo seu depoimento. Está aí. Mais uma vida transformada. Mais uma vida impactada de uma forma muito positiva através do método MPP. Transformando sonhos em que, pessoal? Em realidade. O impossível é possível com o método MPP. E eu tenho certeza, como eu falei, que muito em breve eu estarei lendo aqui o seu depoimento. Beleza? Energia lá em cima, sem mais delongas. Vamos dar início ao nosso aulão. E no final, a gente troca aquela ideia marota. Beleza? Então, pessoal. Simbora. Vamos lá. Sem mais delongas. Está aqui as nossas redes sociais. Troca likes e siga de volta. Vai lá no meu Instagram. E agora, pessoal. Bola rolando no Maracanã. Caneta e papel na mão. Energia sempre. Lá em cima. E vamos lá, pessoal. Primeira questãozinha de geometria plana. Assunto. Áreas. Sempre cai uma questãozinha dessa na UNESP. E no seu concurso do MP não vai ser diferente. Vai cair uma questão de áreas. Isso é certo. É tema certeiro nas provas. Então, vamos lá, pessoal. Começando aqui a brincadeira. Uma folha quadrada, figura 1. E a outra de formato retangular, figura 2. Vamos lá. Tem perímetros iguais de 160 centímetros cada um. Então, aí, vamos lá. Aí, vem a pergunta. Desse modo, é correto afirmar que a razão entre a área da folha quadrada e a área da folha retangular, Nessa ordem, é D. Então, o primeiro passo, pessoal, é a gente encontrar o lado. As medidas de cada figura. Porque ele está me dando o perímetro. Qual é o valor do perímetro de cada uma delas? 160. Então, vamos lá. Perímetro. Ó, 2P é perímetro. Perímetro da figura 1 é igual a 160 centímetros. Só que a figura 1 é um quadrado. Né? E o quadrado, ele possui o quê? Todos os lados iguais. Então, pessoal, qual é o perímetro do quadrado? De lado X. O perímetro do quadrado de lado X, Marcão, é 4X. Né? Seria X mais X mais X mais X. Ou seja, é você multiplicar por 4. Então, o perímetro do quadrado, que é a figura 1, seria 4X. Então, 4X tem que ser igual a 160. Tudo lindo. 160 dividido por 4 vai dar 40. Então, pessoal, eu já sei que o X vale quanto? 40 centímetros. Se eu tenho o lado do quadrado, consequentemente, eu tenho a área. Sim ou não? Então, a área do quadrado, que eu vou chamar de área 1, vai ser igual ao lado ao quadrado. Tem que estar em dia com a formulazinha. A área do quadrado é lado ao quadrado. 40 vezes 40 vai dar 1.600 centímetros quadrados. Já está ali a área 1, a área do quadrado. Agora, vamos lá. Vamos encontrar as medidas do retângulo, através também do perímetro. Quanto vale o perímetro da figura 2? 160 centímetros. E como é que a gente acha o perímetro do retângulo, pessoal? Eu já venho falando isso daí em várias aulas. Qual é o macete? Ao invés de ficar somando 1 a 1, eu posso fazer de uma forma mais rápida, mais objetiva. Perímetro do retângulo é igual ao dobro da soma da base com a altura. Sempre. Então, perímetro do retângulo é o dobro da soma da base com a altura. E isso tem que ser igual a quanto? A 160. Já vou passar o facão aqui. Puf, puf. 160 dividido por 2 vai dar 80. Aí vai ficar 4y, 3 mais 1, 4. 4y igual a 80. y vai ser igual a 80 dividido por 4, que vai dar 20 centímetros. Então, o y vale 20. Se o y vale 20, 3y vale quanto? 60. Aí, pessoal, ficou fácil. Área 2. Base vezes altura. 60 vezes 20 vai dar 1.200. Só que ele está pedindo o quê, pessoal? Para a gente. Está aqui. Ele está pedindo a razão entre a área quadrada e a área retangular. Vamos lá? Vou colocar aqui no cantinho. Razão, pessoal. Razão, IPC. Razão é uma divisão. Razão entre quem? Vamos lá. Entre a área quadrada e a área retangular nessa ordem. Área quadrada. 1.600. Área retangular. 1.200. Facão nos zeros. Pou, pou. E agora eu vou simplificar por 4. E é isso? 16 por 4 vai dar 4. E 12 por 4 vai dar 3. Eu posso representar essa razão também dessa forma. 4 para 3. Gabarito, letra bravo. Letra B de bola. Beleza? Show, show, show. Essa foi a nossa primeira questãozinha do nosso aulão. Você que está chegando agora, seja bem-vindo ao nosso aulão para o MP São Paulo. Baixem o material da aula. Está tudo aqui na descrição do vídeo. É só você olhar aqui. Está tudo aqui na descrição. Então, baixem o material para você acompanhar a nossa aula. Beleza? Então, confirmando aqui. Gabarito, letra B. Está tudo lindo? Coloca aí no bate-papo. Tudo ok? Então, vamos lá, pessoal. Essa foi a primeira. Agora, simbora. Vamos lá para a nossa próxima. Questãozinha. Agora, a gente vai de volume. Não é isso? O Nesp adora também questõezinhas relacionadas a volumes. Beleza? Então, vamos lá. Considere um bloco no formato de um paralelipípedo, reto retângulo, cuja face superior, que aparece sombreada na figura, foi totalmente revestida com papel. Beleza? Aí, vem o blá, blá, blá da questão. Tranquilão na nave. Agora, se liga. Se o volume... Pergunta está aqui. Se o volume é de 750 cm², a área da região revestida é igual a... Então, pessoal, vamos lá. Qual é a jogada aqui? Primeira coisa. Volume de um paralelipípedo. Isso sempre cai nas provinhas da BUNESP. Vamos lá. Por definição, a área do paralelipípedo é igual a área da base vezes a altura. Agora, numa linguagem nossa, sem trocar muita ideia com a questão, é o produto das dimensões. Né? A formulazinha seria essa daqui. CLA. Volume do paralelipípedo. É igual ao comprimento vezes a largura vezes a altura. Numa linguagem nossa, o produto das dimensões. É só você multiplicar esses caras. Então, vai ficar 3x vezes 2x vezes x. Isso tem que ser igual a quanto? A 750. Número com número, letra com letra. Cuidado para o inimigo não agir na tua prova. Aí você começa a culpar o mundo com esses erros básicos de matemática básica. Então, vamos lá. Se liga. 3 vezes 2. 6. x vezes x vezes x. Vai dar x ao cubo. Isso é igual a 750. x ao cubo é igual a 750 dividido por 6. Lindão. 750 dividido por 6 vai dar 125. Só que 125, você fatorando, é a mesma coisa que 5 ao cubo. Legal? É a mesma coisa que 5 ao cubo. Aí, pessoal, é só alegria. Por quê? Esse cara passa para o outro lado em forma de raiz. Então, vai ficar a raiz cúbica de 5 elevado ao cubo. O que o teu coração está pedindo para você fazer? Cortar o 3, né? Você vai cortar o 3 com o índice da raiz. E o valor do x vai ser igual a quanto? A 5. Aí, você vai substituir. Padrão. Unesp. Padrão. Você vai substituir. 3 vezes 5. 3 x. 3 vezes 5 vai dar quanto? 15. 2 x 2 vezes 5 vai dar quanto? 10. E aqui é o x. Então, aqui vale quanto? 5. Mas, no paralelopípedo, pessoal, o teto... Olha aí para a sua casa. O teto é igual ao chão. Como ele está pedindo a área do teto, ela é igual à área do chão, que eu vou até pintar aqui. Se eu encontro a área do chão, eu encontro a área o quê? Do teto. Como aqui é um retângulo, a área do retângulo é base vezes altura. 15 vezes 10 vai dar quanto? 150 centímetros quadrados. Então, esse é o valor dessa área aqui. Por quê? A área do teto é igual à área do chão. Legal? Essa é uma característica do prisma. O teto é sempre igual ao quê? Ao chão. Legal? O teto é sempre igual ao chão. Show de bola? Qual é o gabarito? Letra delta. Letra D de dado. Show? Achou o valor do X, aí ficou fácil. Com certeza a gente substituiu aí, goiabada, molezinha. 15 vezes 10 vai dar quanto? 150. Legal? Gabarito, letra D. Só você lembrar que o teto é igual ao quê? Ao chão. Teto. O teto é igual ao quê? Ao chão. Legal? Então, simbora para a próxima questãozinha. Agora saímos aí da geometria. E passamos para o sistema legal de medidas, né? Medidas de comprimento, medidas de massa, velocidade, tempo. Então, isso cai também bastante na sua prova e você, às vezes, erra esse tipo de questão de bobeira. Então, pega a visão aqui. Vamos lá. Na situação a seguir, considere que os ralos de escoamento apresentem sempre a mesma vazão. Uma piscina pode ter seu volume total esvaziado com o uso de dois ralos de escoamento. E, para isso, o tempo necessário é de 34 horas. Vamos lá. O tempo a menos que gastaria para esvaziar a mesma piscina, utilizando cinco ralos de escoamento, é igual a... Então, pessoal, vamos lá. Qual é a jogada aqui? Perdão. O que ele está falando para a gente? Que com dois ralos, ele leva 34 horas. Aí, o que a gente vai fazer? Através de uma regrinha de três, vamos descobrir o tempo que levaria com cinco ralos. E depois a gente vai diminuir um do outro. Por quê? Olha a pergunta. O tempo a menos. Então, eu vou achar o tempo que levaria com cinco ralos. E depois eu vou diminuir um do outro. Essa é a jogada. Então, vamos lá, pessoal. Já está tudo esquematizado. Agora, é só montar a regrinha de três. Dois ralos. Dois ralos. Vou colocar aqui o ralo. E vou colocar aqui o tempo, que são as grandezas. Beleza? Então, dois ralos. Leva o quê? Trinta e quatro horas. Dois ralos. Demora 34 horas. Agora, com cinco ralos, vai levar quanto tempo? Vai levar quantas horas? Não sei. Mas uma coisa é certa. Se tem mais ralo, com certeza eu levo o quê? Menos tempo. Tem mais vazão, tem mais ralo, tem mais escoamento. Então, com certeza, se tem mais ralos, eu levo o quê? Menos tempo. Se uma aumentou e a outra diminuiu, elas são grandezas inversamente proporcionais. E quando é inversa, pessoal, uma aumenta e a outra diminui. Quando é inversa, multiplicamos em linha. Você não cruza. Você multiplica em linha, sempre que for inversa. Então, como é que vai ficar a multiplicação aqui? Vai ficar cinco vezes x. Quanto é que dá cinco vezes x? Vai dar cinco x. Dois vezes trinta e quatro. Dois vezes trinta e quatro vai dar sessenta e oito. x vai ser igual a sessenta e oito, dividido por cinco. Aí, eu vou fazer a continha aqui, ó. Sessenta e oito. Dividido por cinco. Vai dar doze. É isso? Vai dar um. Um vezes cinco, cinco. Já erram aqui. Dá treze. Um vezes cinco, cinco. Para seis, um. Abaixo o oito, treze. É isso? Três vezes cinco, quinze. Quinze para dezoito, três. Coloca o zero e a vírgula. Trinta dividido por cinco vai dar seis. Então, pessoal. O tempo que cinco ralos levariam para esvaziar essa piscina seria de três vírgula cinco horas. Beleza? Três. Perdão. Três vírgula cinco, não. Três vírgula seis horas. Se liga. Eu sei que o inimigo está agindo aí na tua prova. Vou até apagar aqui. Por quê? Vamos lá. É um erro brutal. Brutal que o aluno comete. Primeira coisa que acontece nessa questão é que você se deixa levar pela emoção. Você olha isso daqui. Aí o inimigo vem na tua mente. Pô, treze vírgula seis horas é a mesma coisa de treze horas e seis minutos. Aí você marca lá a letra A. Você já toma o ferro aí. Já toma na cabeça. Então, pessoal. Treze vírgula seis horas não é treze horas e seis minutos. Então, já tira isso da tua cabeça. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal. Vamos lá. A gente vai verificar o tempo a menos que gastaria com essas cinco torneiras. Por quê? Com duas torneiras, o cara leva trinta e quatro minutos. E com cinco torneiras, levou quanto? Treze vírgula seis. Pra saber quanto tempo a menos, é só o diminuir. Sim ou não? Aí vamos lá. Diminuindo aqui. Vai pedir um emprestado. Vai dar dez. Dez menos seis vai dar quatro. Três menos três, zero. Três menos um, dois. Então, o tempo a menos seria de vinte horas, né? Perdão. De vinte vírgula quatro o quê? Horas. Só que vinte vírgula quatro horas não é vinte horas e quarenta minutos. É aí que o aluno erra a questão. Vou fazer aqui no cantinho pra vocês. Vinte vírgula quatro horas é a mesma coisa que vinte horas mais zero vírgula quatro horas. Aí já vem na tua mente. Pô, zero vírgula quatro horas é menos de uma hora. Então, você tem que passar isso daqui pra minuto. Então, zero vírgula quatro horas, pra passar pra minuto, é só você multiplicar por sessenta. Zero vírgula quatro vezes sessenta vai dar vinte e quatro. Então, zero vírgula quatro horas equivale a quanto? A vinte e quatro minutos. Agora sim, pessoal. O que eu vou fazer aqui, ó? Cortou um pouquinho? Deixa eu ver aqui se cortou. Não, agora não cortou, não. Então, vinte vírgula quatro horas é a mesma coisa que vinte horas e vinte e quatro minutos. Eu vou colocar aqui, ó. Vinte horas e vinte e quatro o quê? Minutos. Olhando lá as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra E. Cuidado, pessoal. Cuidado. Cuidado com isso. E PC. Importante pra caramba. Vinte vírgula quatro horas não é... Não é... Tira isso da tua cabeça. Vinte horas e quarenta minutos. O que significa isso daqui? Que temos vinte horas mais... Vou até colocar aqui, ó. Mais zero vírgula quatro horas. Como é menos de uma hora, aí passamos pra minuto. É aí que a gente passa pra minuto. Pra passar pra minuto, o que eu faço? Eu multiplico por sessenta. Então, zero vírgula quatro vezes sessenta vai dar vinte e quatro minutos. Confirmando aqui o nosso gabarito. Letra E de... Eu vou passar no MP São Paulo. Gostaram? Coloquem aí no bate-papo. Vamos lá. Simbora pra próxima questãozinha, pessoal. Vamos lá. Olha aí a próxima questãozinha interessante. Vamos lá. Simbora. Um campeonato de futebol, cada time ganha três pontos por vitória e um ponto por empate. E, obviamente, nenhum ponto em caso de quê? De derrota. Nesse campeonato, o time WM já disputou 15 partidas e não teve nenhuma derrota. Sendo a razão, olha que questão desinteressante, a razão, entre o número de vitórias e o de empate, Nessa ordem, igual a três meios. Não saiu aqui, ó. Igual a três meios. Se esse time vencer três partidas, né? Se esse time vencer três e empatar uma das quatro partidas que ainda restam, Ele terminará o campeonato com o número total de pontos igual. Então, primeira coisa, pessoal, é saber o número de vitórias e derrotas Nessas 15 partidas que ele já disputou. Como é que a gente vai saber, pessoal? Como é que a gente vai descobrir isso? Moleza. Ele falou que o time não teve derrota e a razão entre o número de vitórias e o número de empates É igual a três meios. Aí, pessoal, você já tem que estar ligado. São milhares de questões. Qual é a jogada? Questão de razão e proporção. Coloca o K Que vem a solução, não é isso? Então, vitória vai ser igual a quanto? A três K Empate Vai ser igual a quanto? A dois K Aí ele fala Que o time já disputou 15 partidas Então, se eu somar o número de vitórias Mais o número de empates Até esse momento Essa soma tem que dar quanto? 15 Aí, pessoal, muita calma nessa hora Deixa eu ver se está cortando, tudo lindo Vamos lá 3 mais 2, 5 Nem troca ideia 5K é igual a 15 Então, K Vai ser igual a 15 Dividido por 5 Que vai dar quanto? 3 Beleza Marcão Se eu tenho K, eu tenho tudo Verdade Presta atenção O K vale 3, não é isso? Então, no lugar do K Eu coloco 3 Número de vitórias Nessas 15 partidas Pô, vai ser 3 Vezes 3 Que vai dar quanto? 9 Número de empates Nessas 15 partidas Só substituir 2 Vezes 3 Que vai dar 6 Não é isso? Então, 9 mais 6 15 Então, nessas 15 partidas Que ele já disputou Perdão Ele Venceu 9 E empatou 6 Só que aí Ele criou uma outra situação Por quê? Não terminou aqui Ele ainda fez 4 partidas 4 jogos E nesses 4 jogos Ele deixou bem claro Aqui pra gente Ele venceu 3 E empatou 1 Então, vai alterar aqui O número De vitórias E o número De empates Pergunto Ó, ele já tinha vencido o quê? 9 partidas Não é isso? Como ele venceu mais 3 Aí, pessoal Qual é o total de vitórias Desse time? Vai ser 9 Mais 3 Que vai dar quanto? 12 E ele empatou Mais um jogo Mais uma partida Pô, ele tinha quantos empates? 6 Como ele empatou mais um jogo 6 mais 1 Vai dar quanto? 7 Agora sim Eu posso achar o total De pontos Por quê? Cada vitória Cada vitória Vale quanto? 3 pontos E cada empate Vale quanto? 1 ponto Aí ficou fácil Vitórias Ele teve 12 Então vai ser 12 Vezes 3 Mais Empate Ele teve quantos? No total 7 Cada empate 1 ponto Então vai ser 7 Vezes 1 Fazendo essa continha 12 vezes 3 12 vezes 3 36 7 vezes 1 7 36 Mais 7 Vai dar 43 E3 Então Esse time Teve um total De pontos Igual a quanto? A 43 Gabarito Letra B De bola Legal? Questãozinha aí Bem interessante Que se o aluno Não tiver atenção Ele vai Errar Se o cara Não prestar atenção Ele erra Essa questão De bobeira Beleza? Vamos lá Simbora Para a nossa próxima Questãozinha Tudo lindo Vamos lá Uma vitória Olha aí A próxima Questão Simbora Pessoal Vamos lá Olha aí O que está dizendo A próxima Questãozinha Um levantamento Efetuado Pelo departamento De compras De uma empresa Encontrou Três marcas Diferentes Aqui Encontrou Três marcas Diferentes A, B e C Para o mesmo produto Sendo que o preço unitário Da marca A É igual A metade Da soma Dos preços Unitários Dois produtos Das marcas B e C Beleza Se duas unidades De A Mais Uma Do B E mais Uma Do C Custam Juntas Mil E quatrocentos Reais Então Três Unidades Da marca A Irão Custar Pessoal Probleminha Clássico Isso Vai cair No MP É um Probleminha De equações Do primeiro grau Agora eu tenho que Passar do português Para a matemática Como é que a gente Passa do português Para a matemática Equacionando Tá Vamos lá Colocando num papel Primeira parada Aqui pessoal Duas unidades Duas unidades Da marca A Mais uma Da B Mais uma Da C Isso tem que dar Mil E quatrocentos Reais Coloquei na matemática Fiz a tradução Do português Para a matemática Criei a equação Duas da A Mais uma Da B Mais A gente vai falando Com você Mais Uma da B Mais Uma da C Custam juntas Mil E quatrocentos Reais Legal Agora Qual é a outra Equação Que a gente Vai montar Estou voltando Com a questão Ele diz o seguinte A marca A É igual a metade Da soma Dos preços unitários Dos produtos Da marca B E C Então A marca A É igual a marca B Mais a marca C Dividido por quanto Por dois Aí pessoal Eu vou brincar aqui Qual é a jogada Está dividindo Vai passar para o outro lado O que? Multiplicando Então Então dois A É igual A B Mais C Aí eu vou aplicar A ideia da substituição Pessoal Olha aqui Eu posso colocar Num lugar De B Mais C O dois A Sim ou não? Como é que vai ficar A equação? Vai ficar dois A Mais B mais C Quanto é que vale B mais C? Dois A Isso É igual a quanto? A mil e quatrocentos Então pessoal Quatro A Vai ser igual a mil e quatrocentos A vai ser igual A mil e quatrocentos Dividido por quatro Mil e quatrocentos Dividido por quatro Vai dar trezentos e cinquenta Aí pessoal Se você achou o A Com certeza você acha O valor De três A Porque ele quer três unidades Então vai ser três vezes esse valor Está pedindo o valor De três unidades Uma unidade custa trezentos e cinquenta Então três Trezentos e cinquenta vezes três Vai dar zero Três vezes cinco Quinze Vão um Três vezes três nove Com um Dez Então três unidades Irão custar Mil e cinquenta reais Gabarito Letra A De aprovado E essa foi a nossa Última questãozinha Eu não acredito É isso aí Essa foi a nossa Última Questãozinha E cara Vamos lá Trocar uma ideia Chegou aquele momento Da gente trocar Uma ideia Maneira Com certeza Você está aí Pensando na prova do MP E cara E essa provinha Vai ter uma agora Em agosto Se eu não me engano Para alguns cargos técnicos Teria que ter algumas especializações Mas a pra valer mesmo Que é o cargo administrativo A prova É em novembro Pessoal Tua prova vai rolar em novembro Provinha É em novembro Marcão Dá tempo para estudar? Pô Dá e sobra O conteúdo não é muito grande O conteúdo não é muito grande E você está aí Pô caramba Como é que eu faço Para chegar a esse nível de excelência De resolver as questões De uma forma rápida e simples De olhar para a questão E identificar Que aquela questão É de determinado assunto Como é que eu faço isso pessoal? Não tem mágica Os aulones Com certeza vão te ajudar Mas eles não vão resolver Esse seu problema endêmico Com a matemática O que vai resolver isso Está aqui É um curso teórico Aonde nós vamos Lá realmente No B a bar O nosso curso Pessoal Eu sou suspeito Para falar O nosso curso Está tão maravilhoso É uma coisa tão Eu sou suspeito Pô Marcão Você é suspeito Para falar Cara Mas esse curso Está sensacional Por que pessoal? Temos um módulo De matemática básica Lá para vocês Como curso de nivelamento Gotinhas do saber Tem lá toda a matéria Do seu concurso Do seu edital Com foco na banca E esse curso Pessoal Ele está Com quatro Perdão Ele está Com três Bônus Está legal? Esse curso está indo Para vocês Com três Bônus Então eu te faço Um convite O link do curso Está aqui no material Ou você encontra Também aqui Na descrição Do vídeo Colocamos o link Do curso Então eu vou pedir Uma gentileza Para vocês Se você chegou Até aqui É porque você Está interessado E você quer Passar Nesse concurso Você quer mudar A história Da sua vida Da sua família Do seu filho Pô esse concurso Ele Se você pegar lá Todas as gratificações O seu salário Passa de quatro mil reais Para nível fundamental Então é um concurso Muito atrativo Que vai mudar A sua vida Que vai mudar A sua vida Então o que eu vou pedir Para você É você clicar Nesse link aqui E dar uma olhadinha Nas informações Nas informações Sobre O curso Lá pessoal Vamos Falar para você De uma forma Bem clara Tendo bastante clareza Tudo que nós Oferecemos No curso Tem lá também Uma aula demonstrativa Onde você pode assistir Até para você ver Como funciona A nossa aula E claro E esse Qual é a conclusão Que você vai chegar Assim espero Que esse investimento Será O melhor Investimento Na sua vida Porque é um investimento Que vai impactar De uma forma Muito positiva Na sua caminhada Porque lá na frente Quando você for aprovado Você vai falar Você mesmo vai falar Caramba Valeu a pena Apenas Valeu a pena Cada centavo Investido aqui No MPP Beleza Então pessoal Vai lá Clica aqui Tá No link do curso Ou se você encontrar Dificuldade Clica aqui na descrição No vídeo Também tem o link Do curso E qualquer dúvida Que você tenha Sobre o curso Entre em contato Com a gente Coloca o 021 Na frente 970044133 Manda uma mensagem Lá pra Carol Carol Eu quero estudar Com matemática Pra passar Eu quero Fala pra mim Mais um pouquinho Desse curso Do MP Com certeza Ela vai esclarecer Todas as suas dúvidas Beleza E pessoal Por fim Vamos a nossa mensagem Isso aí A nossa mensagem Pessoal Essa mensagem aqui Que eu tô Com ela aí Já há bastante tempo E eu não vou tirar Eu vou repetir Em vários aulas Eu vou continuar Com essa minha mensagem Porque é uma coisa Que eu acredito Vamos lá Lembre-se Que O estudo É a estrada Que levará você Onde Deseja chegar Aonde você deseja chegar Você quer ser aprovado No MP São Paulo Agora Quem vai te levar Até o MP São Paulo O estudo Não tem jeito Então pessoal Pense Né Faça aí uma análise Nesse curso Que realmente Esse curso Pode mudar A história Da sua vida E da sua família Legal? Lembre-se Que o estudo É a estrada Que levará você Onde Deseja Chegar Legal? Um forte abraço Fiquem com Deus E matemática É o que pessoal? Pra passar Valeu Um abraço Tchau Tchau